O que é a leitura? A B C D E F G H I J K L M N O P Q C R S T U V W X Y Z No nosso alfabeto nós vamos fixar mais a letrinha F Que é fazendo a revisão da aula passada que nós estudamos Agora nós vamos para a família silábica do F Vamos lá Essa é a família minúscula E o maiúsculo de inglês? Fá, fé, fi, fo, fu, fão Essas são os pedacinhos que a gente utiliza para formar palavras Vamos lá ver quais são as palavrinhas que a gente pode formar com esses pedacinhos Nós temos a farinha Nós usamos o pedacinho Fá Farinha Funil Nós usamos o pedacinho Fú Funil Fada Esse aqui amarelinho se chama Fivela Fivela do cinto Fivela nós usamos o pedacinho Fí Fivela Faca Faca Cuidado, viu? Não pegue em faca em casa Faca Pedacinho Fá Outra coisa para tomar cuidado Fogo Pedacinho Fó Fogo Olha a fita Pedacinho Fí A fita para fazer laço, para enfeitar a roupa Usamos a fita Pedacinho Fí Ninguém sabe quem é esse Quem será? Foca Pedacinho Fó Essa é uma frutinha que nós quase nunca vemos Mas creio que alguns já tenham visto É o Figo Pedacinho Fí E assim a gente vai continuando a nossa aulinha Nós vamos criar agora Olha que interessante A fogueira das palavras Vou mostrar a vocês Como é que vocês vão criar Essa fogueirinha A tia Gleice já trouxe ela pronta aqui para vocês Ai tia Gleice Eu não sei fazer isso aí Você vai pedir a ajuda da mamãe e do papai Você vai precisar de quatro palitinhos Para fazer essa estruturazinha aqui Cola E tirinhas de papel Isso Tirinhas de papel Eu estou com as tirinhas vermelhas E amarelas Ai mas eu só tenho papelzinho branco Você pega o papelzinho branco Pinta ele Para poder fazer uma fogueira bem legal E um pedacinho ó De uma fitinha Para que você possa amarrar Quando você separar o material Você vai passar a cola aqui ó Na estrutura Da sua fogueira E vai colando Os pedacinhos de fita Ah Não está dando para colar mais Aí você vai passando mais Um pouquinho de fita Pede ajuda do papai A vovó A mamãe Para montar A sua fogueirinha Terminou esse processozinho Você vai fazer o que? Vai escrever Nas pontas Da sua fogueira Exatamente Você vai escrever As palavrinhas Que você mais gostar Eu já trouxe Uma Já prontinha Vamos ver Quais foram As palavrinhas Que eu trouxe Nessa fitinha Que a tia Gleice escreveu Feijão Já nessa daqui Farofa E você vai tirando Com a ajuda do papai E da mamãe E vai lendo Furo Eu só usei a letrinha F Para as palavrinhas daqui Foca Olha Fita Fada Quando você terminar De ler Parabéns Você conseguiu A sua fogueirinha Das palavras Bem interessante Para se divertir E aprender Chegou esse Eu estou com dificuldade Na leitura Posso usar Umas figuras? Pode sim Colando as figurinhas E você vai repetindo O nome dessas figuras Agora chegou a hora Da nossa tarefinha Você vai pegar o livro Baú de letras Na página 28 Ela diz assim Com a ajuda De seu professor Escreva As sílabas Que faltam Para completar As palavras Chegou isso Vai tentar Ajudar vocês Nós temos A primeira imagem O que será Essa primeira imagem? Ela é uma farinha Você vai usar Qual pedacinho? O fá Depois nós temos A fivela Você vai escrever O pedacinho fi Depois nós temos A fada Você vai escrever O pedacinho fá Depois nós temos O funil O pedacinho fu Fogão Você vai usar O pedacinho fo Depois nós temos O que é isso? É uma fita Você vai usar O pedacinho fi Nós temos A foca Você vai usar O pedacinho fo O fogo O pedacinho fo A faca O pedacinho fá E o figo O pedacinho fi Vai ficar muito parecido Com aquelas palavrinhas Que a tia Gleis Leu para vocês Agora você vai Para a página 29 Ouça a parlenda Que seu professor Vai ler Depois Brinque repetindo As palavras Vamos lá Fato Ou fita Não sei se é fato Ou se é fita Não sei se é fita Ou fato O fato É que você me fita E fita mesmo De fato Que interessante Você viu Que é divertido Tantas palavras Com F Nessa parlenda É bem legal Observe Questão 7 Observe O traçado Das letras E copie Nas linhas De caligrafia Conforme indicado Essa é a nossa letrinha Que nós estamos acostumados A ver Na nossa sala de aula O F maiúsculo E o F minúsculo Essas são as letrinhas Que nós acostumamos Ver nos livros Que é a palavra Foca E aqui O desenho da foca Na primeira fila Na primeira fila Você vai escrever No mar Felipe viu a foca No mar Quando terminar A página 29 Você vem para a página 30 Você vem para a página 30 Aqui também diz Que com a ajuda Do seu professor Encontre palavras Com a letra F Em revistas Jornais E folhetos E cole no espaço Abaixo Você vai pedir a ajuda Do papai Da mamãe Da vovó Pegar uma tesoura Sem ponta E colar Figuras Figuras não Desculpe Palavras Com a letra F F maiúsculo Tudo que você encontrar Palavras Com a letra F Você vai colar Neste espaço aqui Terminou essa tarefinha Nós vamos Descansar E ter um bom final de semana Não esqueçam Fiquem em casa Mas em breve estaremos juntos Tchau